Tem a beleza da rosa, uma das flores mais formosas, Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu a quero só para mim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúme, Ao te beijar sinto no coração, o fulsa da mais pura paixão, Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme no estímulo, Quase morro só em pensar, em perder-te o carinho. Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim, Tenho medo que não seja da flor, do meu triste jardim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúme, Ao te beijar sinto no coração, o fulsa da mais pura paixão, Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme no espinho. Quase morro só em pensar, em perder-te o carinho, Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim, Tenho medo que não seja da flor, do meu triste jardim. Do meu triste jardim.